Estamos aqui com o novo técnico do Goiás, Ney Franco. Ney, gostaria de começar com você se apresentando, passando um pouco de quem é o Ney Franco para a torcida do Goiás. Primeiramente, gostaria de agradecer à diretoria do Goiás pelo convite de vir trabalhar no Goiás. Isso já esteve perto de acontecer algumas vezes no passado e agora ela se concretizou. Todas as informações que a gente tem sobre o Goiás, de profissionais que passaram por aqui, nos mostram o caminho que a gente está vivendo. Primeiramente, com um clube muito estruturado, numa cidade muito boa para se morar e também um clube que tem uma torcida apaixonada, que eu acho que é o princípio básico para você ali realmente montar um ambiente legal de trabalho, onde você pode cobrar dos atletas para o clube dar a estrutura, onde você pode ir para o jogo com a expectativa de ter o seu torcedor do lado. E a minha apresentação é essa. Eu sou um treinador de futebol, que tem uma formação acadêmica, sou formado em educação física. Como a maioria dos jovens brasileiros, sonhei em ser jogador de futebol, joguei, joguei em clubes amadores, tentei jogar profissionalmente, mas teve um determinado momento que eu passei no vestibular para a educação física e naquele momento eu optei para estudar. E depois da formação acadêmica, trabalhei muito tempo em categorias de base. Trabalhei três anos nas categorias de base do Atlético Mineiro como preparador físico, depois fui para a base do Cruzeiro e trabalhei dez anos como treinador, um ano como treinador infantil ou sub-15, cinco anos e meio como treinador do juvenil ou sub-17, três anos e meio como treinador do sub-20, os juniores. E nesse período que eu trabalhei como juniores, dirigi o profissional do Cruzeiro algumas vezes interinamente. E dentro desse processo todo, eu me tornei um treinador profissional quando o Cruzeiro fez uma parceria em Minas, o Cruzeiro fez uma parceria com o Ipatinga. Eu fui trabalhar no Ipatinga, como treinador do Ipatinga, e levei comigo 16 jogadores das categorias de base do Cruzeiro. E a gente montou uma equipe muito forte em Ipatinga, que foi campeão mineiro em 2005. Em 2006, essa equipe de Ipatinga também chegou novamente à final do Campeonato Mineiro. A Ipatinga chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, eliminando equipes como o Santos, como o Náutico, o Botafogo em pleno Maracanã. E depois, numa semifinal, perdeu uma semifinal para o Flamengo. Daí eu tive um convite de sair do Ipatinga para o Flamengo, clube esse que me deu uma projeção nacional, pois fiquei um ano e quatro meses à frente do Flamengo, com o título de Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. E dali já rodei vários clubes. Então, eu sou um treinador hoje, com passagem pelo Ipatinga, Flamengo, um profissional atlético paranaense, Botafogo do Rio, Curitiba. Depois, trabalhei na seleção brasileira, nas categorias de base da seleção Sub-20, onde nós fomos campeões sul-americanos e campeões mundiais também, numa final contra Portugal, com uma geração excelente, Neymar, Lucas, Oscar, Filipe Coutinho, o Cazimeiro, o Dudu, que está no Palmeiras, e vários outros. Depois da seleção, fui para o São Paulo, fiquei um ano à frente do São Paulo, com o título da Sul-Americana. Em relação ao Campeonato de Série B, tive a experiência de dirigir o Curitiba em 2010. Eu acho que é bom pontuar isso, até deixei por último. Em 2010, peguei o Curitiba numa situação muito complicada, dentro do Campeonato Brasileiro, tinha acabado de cair o Curitiba. E a gente montou um ano especial com o Curitiba campeão estadual e também campeão da Série B em 2010, que colocou o Curitiba de volta à Série A. É o que a gente quer desenvolver agora, dentro do Goiás. E chego aí com muita motivação, já venho estudando a equipe do Goiás, desde o momento que se desenhou a minha contratação, assim que o Hélio saiu. E essa responsabilidade é grande, mas me motiva muito para que a gente possa, no final do ano, primeiramente, de início, colocar essa equipe jogando, da forma como a gente pensa o futebol, e que a gente tenha competência, no final do ano, colocar o Goiás na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ney. E como foi esse período seu fora do Brasil? Muita gente se pergunta como você saiu do esporte, depois teve esse período nos Estados Unidos. Conta um pouco para a torcida do Goiás, como foi esse último ano seu? Primeiramente, eu optei em 2016 por não trabalhar. Eu vim na sequência de trabalhos, em 2016, eu fui para ficar um ano nos Estados Unidos com a minha família, e fiquei um ano nos Estados Unidos em 2016. Em 2017, eu voltei para o Brasil para trabalhar no esporte, peguei o esporte no momento de jogos, domingo, quarta, domingo, disputando quatro competições e prestes a iniciar um campeonato brasileiro. No trabalho no esporte, sem espaço para treinamento, a gente conseguiu chegar ao final da Copa do Nordeste, chegamos ao final do campeonato estadual, passamos por três fases da Copa do Brasil de mata-mata e duas fases da Sul-Americana também de mata-mata. Depois daquilo, eu optei para voltar para os Estados Unidos, porque eu estava desenvolvendo um projeto de montagem de uma academia de futebol aliada a uma escola de inglês para trabalhar com intercâmbio. Eu optei para voltar para finalizar esse trabalho meu lá, mas com pensamento, agora em 2018, voltar para um grande clube de futebol brasileiro, que se concretizou do Goiás. Esse período, o tempo todo, eu me informando do futebol, atualizado sobre o futebol, não só sobre o futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano como um todo, o futebol mundial como um todo, que essa é a paixão da gente, é isso que a gente está preparado, nós somos profissionais desta área. Então, assim, chego no Goiás querendo colocar em prática todo esse conhecimento e tomara que a gente aí, juntamente com o nosso grupo de atletas, com o diretor e com o nosso torcedor, a gente possa criar um ambiente favorável para que a gente possa ir deslanchar dentro da Série B do Campeonato Brasileiro e já sair dessa situação incômoda que a equipe está ali, e passo a passo a gente conseguindo nos posicionar mais à frente da tabela até lutarmos lá na frente com a classificação ou até o título aí da Série B. Agora, vindo um pouco mais para o Real Sport Club, você comentou sobre a experiência que você tem no futebol e tudo que você viveu, e não é pouca coisa, como o Ney Franco via e vê o Goiás Sport Club, tanto historicamente, quanto também, provavelmente, de duras batalhas contra o Goiás, como o Ney Franco enxergava o clube? Eu enxergo, primeiramente, os jogos que eu fiz contra o Goiás. Eu vi jogar em Goiânia sempre, quando a gente estava do outro lado, em outras equipes, que a gente, vamos enfrentar o Goiás no Serra Dourada. Aqui, para a gente, sempre a gente tinha que se preparar, sabendo que era um adversário, sempre foi um adversário muito difícil de você conseguir pontos aqui dentro. E sempre, do lado contrário, a gente sempre imaginava, a gente sempre respeitou muito a história e, principalmente, o desempenho do Goiás dentro do Serra Dourada. Agora, vestindo essa camisa, participando, o que eu mais quero é isso, que é um clube que seja respeitado pelo adversário, tanto em casa, como fora. Vejo que o Goiás tem um elenco em condições de estar numa situação melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Assim como o Goiás, como qualquer equipe do futebol, principalmente em pontos corridos, você não pode entrar no conceito de grupo fechado. Você sempre tem que estar atento ao mercado, para uma possibilidade de contratações pontuais. Eu sou um treinador por ter a formação também na base quando eu chego no clube. A primeira coisa que eu quero conhecer são aqueles jogadores com idade de 20 a 23 anos. Agora, o Goiás está fazendo um trabalho também com a equipe Sub-23, que vai disputar o campeonato, e mais o Sub-20. Gosto de ver esses jovens atletas treinando, porque de repente você pode pinçar um ou dois jogadores e lançar. Isso acontece em todos os clubes que eu trabalho. eu tenho essa oportunidade de lançar jogadores. Lembro que no Flamengo eu lancei o Renato Augusto numa final de Copa do Brasil. Ele estourou no futebol e tem outros casos também, mas é só um para a gente especificar. É uma das coisas que eu gosto de fazer no clube, trabalhar com categorias de base e lançar jogador. Então, o meu pensamento é montar uma equipe sólida, ficar atento ao mercado com possibilidade do Goiás ainda reforçar o seu elenco, ficar atento às categorias de base para que a gente possa ajudar o clube trazer algum jogador para nos atender primeiramente na parte técnica. Infelizmente, a economia do futebol brasileiro em alguns momentos alguns clubes precisam de uma negociação de atletas formados na base para que você não termine um ano no vermelho. Então, eu chego como muito motivado e a gente espera aí dar a alegria ao torcedor para que a gente possa aí ter, a gente possa criar um ambiente legal, favorável para que os jogadores joguem o futebol mais leve, com mais qualidade técnica e conseguirem os resultados que tanto a diretoria, torcedor e o próprio grupo entende que pode conseguir dentro dessa temporada. Ney, você trouxe com você dois profissionais, comenta um pouco sobre eles, preparador físico, auxiliar técnico, só para o torcedor também se ambientar com os nossos profissionais. O preparador físico, o Alexandre Lopes, teve a mesma formação minha, ele é formado na Universidade Federal de Viçosa, a Universidade Federal de Viçosa hoje é uma das universidades que mais oferece profissionais da área de futebol, tem vários clubes brasileiros hoje com vários profissionais oriundos dessa escola, então ele é formado em educação física, tem um currículo basicamente de base como o meu, trabalhou muito tempo nas categorias de base do Atlético Mineiro e do Cruzeiro também, e está trabalhando na minha comissão técnica desde 2000 e final de 2008, quando eu estava trabalhando no Botafogo, então todo esse currículo que eu citei aí do Botafogo para frente, o Alexandre está trabalhando comigo, então é um profissional muito respeitado no mercado como preparador físico, e tenho certeza, logicamente que o Goiás sempre passou pelo Goiás, bons profissionais nessa área, eu acho que está chegando mais um profissional que pode ajudar muito na estrutura do clube, em dicas, em solicitações e principalmente do atleta na parte física, então é um profissional muito qualificado para a função. O auxiliar técnico que veio comigo é o Rodney, é a primeira experiência da gente trabalhar junto, o Rodney é um profissional que está fazendo os cursos da CBF juntamente comigo, da mesma turma, mas é um profissional que já acompanha a carreira há muito tempo, tem praticamente 16 anos trabalhando no Vasco da Gama, no Rio, e eu trouxe, é a primeira vez que a gente vai trabalhar junto no Goiás, e eu tenho certeza que vai me auxiliar muito nesse projeto. e acho que nós três estamos com esse mesmo sentimento, vontade de trabalhar forte e tentar criar uma equipe competitiva em condições de representar o Goiás dentro dessa Série B. Bom, queria passar essa mensagem para o torcedor do Goiás, o torcedor esmeraldino, da nossa comissão técnica, especialmente eu como treinador, eu chego nesse projeto muito motivado, vejo uma perspectiva enorme de realmente o Goiás conseguir do ano que vem estar disputando a Série A, a Série principal do Campeonato Brasileiro, e acho muito importante a gente se juntar agora, juntar as forças, nós já estamos mobilizando os jogadores, a diretoria do clube está dando todas as condições para a gente desenvolver o nosso trabalho, queria convidar o torcedor do Goiás para vir nos abraçar, para que a gente possa dar uma nova passada dentro do Campeonato da Série B e conseguir o que todos querem, primeiramente uma equipe jogando bem e ao mesmo tempo conseguindo em cada jogo somar contas e nos colocar em uma posição melhor dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. do Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau.